E quando acordei, quer dizer, quando levantei a cabeça para olhar a televisão, passou a legenda, não sabia do que se tratava. Era uma TV, novo tempo. Falei, o que é isso? Continuei a assistir nessa TV, novo tempo. Me interessei muito pela emissora, não conheci absolutamente nada, achei por um acaso. E comecei a acompanhar o dia todo, toda a programação na mira da verdade. E fiquei admirado, fiquei fascinado pela forma que ele se transmite, sem propaganda, sem interferência, sem forçar barra, sem... a gente tem que engolir uma coisa que nós não queremos. É uma transmissão de assuntos espirituais e assuntos sobre ciência. Tem um programa à origem, né? Eu assisti, esses meses, oito horas, queria saber do que se tratava. Aí tinha a CECEL, tinha o programa de saúde, tinha outros lá que também não me lembro o nome. E comecei a me interessar. E até hoje eu só assisto a Novo Tempo, porque ela preenche o meu vazio, a minha solidão. Não me deixa estressado, não me deixa cansado, não me deixa... Me deixa preenchido com alguma informação. É isso que acho que a TV tem que ser. E é única, né? Muito legal que é única. Se não fosse a intervenção de Deus, e está nítido e claro que Deus é que intervém nos assuntos mais sérios que nós temos. Eu sou testemunha disso. Porque enfrentei coisas difíceis. Separação, doença, perdi minha mãe, morreu... Fiquei sozinho, os pais foram embora. E hoje em dia encontrei uma verdade nessa televisão bacana, que é Novo Tempo, que vem me ajudando. Cobrindo aquele vazio, aquela solidão terrível. Sonhos a gente tem vários, sempre. O homem sonha muito. A gente sempre está sonhando. Eu, por exemplo, eu sou artista plástico, fotógrafo, pretendo expressar o sentimento de Deus através da minha pintura, da minha fotografia. Ver meus filhos, minhas netas crescendo. Que eles sejam felizes, que eles encontrem um caminho. Esse caminho que eu estou navegando agora, caminhando, é a Bíblia e a Palavra de Deus. Eu sou uma outra pessoa, na verdade. Eu mudei muito. Muita coisa em mim vem mudando. Todo dia é um novo geocélis, é uma nova pessoa. Vendo a vida de uma forma diferente, aumentando a minha espiritualidade ao perdão, à tolerância, à compaixão. Já falo do Novo Tempo, porque as pessoas precisam de uma palavra mais sincera, mais honesta, sem segunda intenção. A palavra já conduz a pessoa. A Bíblia tem uma verdade muito profunda, muito grande. E eu estou descobrindo dela agora. Demorou um pouquinho, mas... A Bíblia tem uma verdade muito profunda, muito grande.